Olá bem pessoal agora meio-dia e cinco aqui na Espanha no Brasil 7 e 5 da manhã a BTC promovendo mais essa agulhada os mercados financeiros tradicionais estão muito nervosos a Nasdaq Futuros nesse momento caindo 1.51 por conta dessa desse aumento na remuneração dos títulos do tesouro norte-americano as taxas de juros e aumentar porque a única maneira que os reguladores têm de conter esse processo inflacionário porque ao contrário da crise do subprime em que o Federal Reserve ficou imprimido trilhões de dólares para salvar banco quebrado o dinheiro ficou ali em Wall Street entendeu naquela naquele mundo de fantasia dessa vez não na pandemia o Federal Reserve imprimir o dinheiro e mandou cheque para os cidadãos Então o que acontece quando o dinheiro chega no bolso do Zezinho do Joãozinho o Zezinho e o Joãozinho vão lá e gastam e pressionam a inflação porque enquanto o dinheiro circula na mão de 20 e 30 banqueiros de 20 e 30 famílias isso não altera porque o capacidade de de gasto do ser humano é limitada o cara já tem o melhor jato o cara já tem a melhor casa o cara já já então existe um limite de gasto para um ser humano agora quando você sai distribuindo cheque para centenas de milhões de americanos a coisa muda de patamar saiu daquele mundo de fantasia de Wall Street chegou na o dinheiro chegou no bolso do Zezinho e do Joãozinho aí o a pressão inflacionária explodiu agora o único jeito que os reguladores tem é aumentar a remuneração dos dos títulos o Brasil já tá vivendo esse processo né o Conselho Monetário Nacional já tá aumentando a taxa de juros no Brasil e isso para apetecer é bom porque isso só vai fazer explodir ainda mais a a a a dívida é desses desses entes soberanos e com uma quanto maior a dívida maior essa 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 bolha que um dia vai ter que explodir e para o mundo cripto isso é bom porque é como se fosse um Red como se fosse um uma garantia contra esse processo inflacionário a btc fica nervosa no primeiro momento agora a nasdaq futuros caído 1.51.59 ó não para de cair teve também a notícia notícias da China é no sentido de que o a oferta de energia pode ficar prejudicada também no Brasil também há uma crise energética ou seja tudo tudo isso como fui toda essa essa esse nervosismo do mercado financeiro tradicional num primeiro momento ele impacta o mundo cripto e no segundo momento o mundo cripto se descola naquela mega agulhada de março de 2020 o mundo cripto desabou mas ele reagiu antes da retomada do mercado financeiro tradicional então a movimentação normal nasdaq futuros não para de cair é agora tá menos um ponto 62 com isso a btc num primeiro momento fica nervosa mas depois com a lateralização do mercado financeiro tradicional a btc volta com força os fundos estão cada vez mais ascendentes ó vocês percebam que dá desde a agulhada do no dia 21 de setembro o fundo chegou a 39.600 aí vem 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 hoje nessa madrugada de 27 para 28 de setembro fundo foi em 41.514 então os fundos estão mais ascendente e a btc tem respeitado essa canaleta virtual de alta aqui então pessoal nada de pânico não vejam topo onde ele não existe a btc tá numa pernada impulsiva rumo a 55 mil dólares ela vai fazer isso aqui ó ela vai lamber agora ela tá testando a linha inferior do canal de keltner mas por conta desse nervosismo do mercado financeiro tradicional mas nada demais movimentação normal ela vai terminar de lamber aqui essa aresta inferior e buscar 55 mil com picos para 59 60 até podendo bater 64 mas vamos primeiro atingir o nosso target entre 55 e 60 mil tá bom pessoal a movimentação normal daqui a pouco eu volto com a água com a cardano e com a xrp quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo grande abraço